Olá a todos, hoje temos como convidado o autor do canal do YouTube e também da página do Facebook, o Irtutis de Esquípulos. Bem-vindo ao canal, como estás? Pois salutações Ricardo, salutações a todos e muito bem disseste, o Irtutis de Esquípulos. Fui por ti ensinado em boa hora, antes do nosso encontro aqui hoje. É, portanto, para começar gostaria de te perguntar qual foi a tua primeira motivação para começar este canal, o que é que te motiva para continuar a fazê-lo e onde vai escolher conhecimento para as lecturas que fazes? É isso, então tentamos aqui ver. Muito tempo antes, ainda em disciplina de portuguesa língua, ainda vi algo de Ilíada e Odisseia, Homéricas e de Eneida, Virgiliana. Ainda recordava esses nomes, mas a muitos estes nomes já não significam, já não significam algo, vejamos onde vai a nossa cultura. E após muito tempo, fui curioso, quis saber, quis ver estas obras em sua língua original e mesmo ver que obras narravam de todos aqueles deuses olímpicos e outros. E assim revelei esta série ilustre com todas as obras helénicas e todas as obras latinas. Deste lado, magnífico ver aquelas letras com muito uso em física e matemática à arte, com pôr verbos. Deste lado, magnífico ver esta forma de nossa língua, de nosso dialecto latino, outro modo de dizer. E, quando leio algo aqui em língua latina, vejo um nome muito símilo à nossa forma de esse nome. E vejo outro nome, fonte de aquele, muito dissímile de nossa forma, de nossa corrupção, de aquele nome. E caí em estupor, não é? De que modo sustemos estas corrupções ainda, quando já conhecemos boas formas? Conhecemos aqui boas formas, de que modo não sinta alguém frustração ou absurdidade? E assim minha vontade de comunicar estes meus estudos e estas revelações com minha gente, com outros locutores de este latino dialecto. E assim é, assim iniciei. Muito bem. E se me permites a questão, e já que eu, pessoalmente, sou um estudioso da linguística, a ciência, aplicada aos estudos da língua, parece-me que tens como fontes primárias o grego e o romano, para determinar como seria a melhor forma de escrever ou falar a nossa língua. Uma pergunta que eu gostava de fazer era, como sabemos atualmente, através desta disciplina que eu indiquei, antes dessas línguas, do grego e do romano, tínhamos outras que estão também na sua base. E neste momento sabemos que, provavelmente, a língua que deu origem a todas estas, incluindo o grego e o romano, é uma que os estudiosos da área decidiram designar por proto-indo-europeu. Portanto, aquilo que eu questiono é, uma vez que, de alguma forma, o romano e o grego também é... Ou o romano, quando eu falo de romano, estou-me a referir ao latim, quando praticado pelos romanos, claro. Estas duas línguas não são também elas, de alguma forma, uma bastardização desta língua original que não podemos ainda lá chegar, concretamente, uma vez que não temos muito bons registros históricos acerca de como ela era escrita e falada e, portanto, não a podemos produzir da maneira como produzimos o latim e o grego. Certamente. Sim, é isso. Pronto, essa língua, a proto-indo-europeia, só por conjectura, não é? E é muito importante aqui, é muito importante aqui, assim, virtudes discípulos, de virtude discípulo, não nos cingir aqui a nacionalismos, a portuguesa, a romano, a grego, o que seja. Não, nós queremos revelar mais e mais e queremos, enfim, ter algo bom, se não algo óptimo, não é? Enfim, a optimidade sempre queremos. E, certamente, estas línguas, estas línguas aqui, latina e helénica, já foram corrupção de língua proto-indo-europeia. E, de que modo? Em tempos sem letras, mas sem letras, em que língua sobrevivia de boca em boca, não é? Só por memória humana. E é muito fácil, então, perceber esta questão de língua assim. Imaginemos, é importante saber que esta nossa língua não resulta de estudo, mas é uma avalancha de corrupção por todos os anos estes, sem letras, principalmente sem letras. Então, imaginemos, tu e eu aqui definimos algo, não é? E definimos, nos separamos e, por nossa humana memória muito falível, bem conhecemos nossa memória, corrompemos de diverso modo e, entre nós, os mais e mais corrompemos. E, de fortuna, nem percebamos esta nossa corrupção, confiamos em nossa memória, não é? Ou cremos em nossa memória. E, aí, há tanto tempo, outra vez convimos e, ou não nos inteligimos, ou caímos em estupor. Uau! Dissemos isto e todo este tempo lá disse mal. E nem cremos, não é? E este é o momento. E este é o momento. O que façamos? Regressamos e perpetuamos erro, perpetuamos falácia, perpetuamos corrupção? Mentimos? Ou, enfim, ainda é vestígio de bondade em nós e ousamos corrigir? Ousamos dizer verdade? Muitos destes momentos foram, em vida de nossa língua, e em muitos destes momentos, muito preferiram conceder a rudeza em vez de educar. Tal moléstia, não é? É molesto educar. E, assim, este recentíssimo acordo ortográfico, outra vez, perpetua esta concessão a rudeza. Provérbio quase é, fazeis mal, façamos todos mal. Mas em que outra arte assim fazemos? Imaginemos, alguém sabe fazer livros e nós procuramos alguém que bem saiba fazer livros. Agora façamos. Agora demos folhas e tinta e cola e cartão a rude homem em fazer livros e vejamos que deformidade resulta. Ali está. E agora? Caímos em veneração? Uau! Há vemos aqui! Novo grau de evolução e destruímos boas fábricas de livros e seguimos agora é esta, é esta a via. Já parece ridículo ou não? E absurdo? Pois assim fazemos com língua. E nunca em outras artes. Então não procuramos quem bem, quem de óptimo modo sabe fazer domicílios, carros, telemóveis. Queremos sempre a optimidade a nós. Mas em língua não. Em língua destruímos tudo isto. E tão soberbos quase somos em língua, que muitas vezes repelimos correção de quem sabe língua. É algo... é estupendo. E já que falaste aí também do acordo ortográfico, era outra questão que te queria colocar, que é, nota-se muito hoje em dia entre pessoas bem pensantes e que para elas próprias pensam ser bem falantes, que aquilo que se deve criticar é o acordo ortográfico, o último de 1990. Mas quer dizer, já tivemos outros também, entretanto. E como se vê, como se vem sabendo nos teus vídeos, já desde há muito tempo, que vimos a adulterar de uma forma ou de outra a nossa língua. Portanto, aquilo que eu te queria perguntar era se realmente, com tudo isto que tem acontecido ao longo do tempo, vale assim tanto a pena insistir em falar contra um acordo ortográfico, que, bem visto, aquilo que faz é pouco mais do que transformar algumas palavras compostas por justaposição em outras compostas por aglutinação, e portanto, remover o hífen, e talvez até retirar aqui e ali algumas consoantes mudas das palavras, que às tantas até chegaram mudas aos nossos tempos, porque, entretanto, já adulterámos também a língua, e, portanto, será assim tão importante falar contra o acordo ortográfico ou ir muito mais atrás e até olhar para trás, porque muita desta gente, aquilo que diz contra este acordo, não as ouço dizer, por exemplo, contra acordos anteriores. Mas não é tão óbvio, não é tão óbvio, é só cessar um pouquinho e ver bem esta questão. Vejamos, vejamos estes homens, tão defensores de boa língua, assim dizes, e tão pugnadores contra este acordo ortográfico, mas eles insistem em querer escrever letras que insistem em não dizer? Estes homens querem, querem escrever letras que não querem dizer? que assim alguém definiu, assim, não sei que oculto gramático definiu, mas não dizemos, mas vemos algo. Mas quão ridículo, quão absurdo, não é? E outra parte, e outra parte de estes mesmos homens que defendem, já disseste, que defendem toda a corrupção anterior a seu tempo, não é? Defendem toda a corrupção anterior a seu tempo e ofendem toda aquela do seu tempo. Mas que virtude é aqui? Nula virtude, só vício. Estes homens só não querem a perturbação do seu hábito. Definição de vício. Só não querem a perturbação do seu hábito, querem tudo igual, mas não, outra vez, não querem essa moléstia. Ricardo, imagines, nós aqui sentadinhos, com cómodos aqui sentados, quem se acomoda assim sentadinho, agora alguém diz, vais lá fazer aquilo. Ux, espera aí, espera aí, já vou. Esta acomodação, esta acomodação é viciosa. É isto, é não querer a perturbação do seu hábito. Já se acomodaram e agora não. E aqui não é virtude. E é muito importante, essa questão é ver, é só ver. Aqui não tem outro nome, é só ver esta questão. E assim procuro, e assim mesmo, eu nunca, não defendo uma transformação de nossa língua à língua latina, porque não tem causa a isso. A língua latina já tinha a sua corrupção, comparada com a língua helénica, com a mesma fonte. Eu mesmo estudo a língua proto-indoeuropeia e é bela. Tenta ser ainda mais, se não toda consistente. E assim é de, de essas pessoas que, que é lamentável, é lamentável ver isso, em muitas pessoas que vêm, querem defender e, e nada, só concluímos, não querer a perturbação do seu hábito, e essa não é, aí não é duelo. E, ou seja, não, não temos causa, temos causa sempre a querer, a bondade, a querer, sempre nos corrigir. Aí é virtude, em nos querer sempre corrigir. E se revelamos uma condição anterior, ou se nós mesmos fabricamos, algo melhor, sigamos isso. Não é, não é conceder a rudeza, conceder a rudeza. Vejamos outra parte, outra parte ainda importante, dizia anteriormente, de fabricação e assim. É muito importante notar isto, que, quem quer saber fazer algo, necessita de estudar, a, saber, fazer algo. Quem não quer, fazer algo, necessita, de se submeter, a quem sabe fazer algo. E outra vez, assim fazemos, queremos domicílios, vamos a quem sabe fazer. E esta é a parte, esta é a parte muito importante, de querer, de querer saber, se a pessoa não quer, não se quer molestar com saber fazer, necessita de se submeter a quem sabe fazer. E assim sempre, conceder a quem sabe fazer, não a quem não sabe fazer. E outra parte ainda, é importante, é importante, quando dizemos de, de elementos, de fundamentos de língua, até imaginemos agora, tu e eu, temos aqui estes sons, e queremos escrever, não confiamos em nossa memória, e queremos escrever estes sons. Então, vamos, queremos codificar, queremos codificar estes sons. E que é necessário a codificação? É poder descodificar. E só podemos descodificar algo certo, não incerto, não ambíguo, assim, aquilo que, obviamente, em razão, vamos fazer, é pôr uma letra por som. Mas quantas línguas de nossos tempos fazem isto? Vivemos em tempos, assim, assim digo, em esta recente minha série de lecturas, vivemos em tempos muito irracionais de língua, que por toda a corrupção, por toda a corrupção que toleraram, é que uma dissonância entre som e letra, em que letras, em nossos dias, letras quase não volem. Quase não volem, não podemos ler aquelas letras, e a língua inglesa, tão preferida, por muitas, em que, muitos de nossos locutores, que adoptam adverbios e, e adjetivos, nomes, de língua inglesa, é muito má, e a língua inglesa é muito má, e aquelas letras, então, quase piores, quase piores que nossas. E isto é fundamental, uma letra, um som, imaginemos assim, assim muito é, a língua latina, a língua latina, uma letra, um som, assim, esta letra, é sempre que, nunca, é se, é absurdo, só sucedeu isso por corrupção, não é que é ali, isso é ali, corrupção, sempre que. E, outra parte, que todos que veem isto, necessitam já de saber, é a causa de, de letras mudas, e imaginemos outra parte, esta, esta parte, não é? então, agora, pomos aqui letras a nossos sons, mas agora, Ricardo, imagina-os, vou pôr aqui uma letra, mas esta não dizemos, esta é só, é só aparência, parece bem, absurdo, não é? Todas as letras têm a sua causa, e, sejam dictas, não é? Têm a sua causa, vejamos, alguém diz, mas, escrever letras que não dizemos, é absurdo, certamente é absurdo, escrever letras que não dizemos, é absurdo, mas vejamos outro lado, não dizer letras que escrevemos, é rude, é rude, tem causa, vejamos, acto famosos, acto, actor, acção, de onde obtemos, estes, de que verbo obtemos estes nomes? De, quem não sabe, quem não sabe, já confirma, ignorância de língua, obtemos estes nomes de agir, obtemos estes nomes de agir, que em língua latina, já sabemos, não ser agir, mas agere, aquela letra, sempre agere, imaginemos agir, assim, se a agir, removemos esta sufixação, ir, resta raiz ag, se esta raiz ag, pomos to, ficamos com agto, que de fácil modo cai em acto, este som que é a versão de aquele g, e assim é, agto, acto, actor, acção, se removemos esta letra, esta letra que, então não é agir, é ir, e assim com facto, factor, factura, facção, este som, que é a versão de aquele z, em fazer, corrupção, de latino, facer, é facer, imaginemos, e esta é a causa, e agora, quando sabemos isto, que façamos? Que façamos? De que modo alguém queira insistir em corrupção, em rudeza? E assim minhas lecturas, minhas breves lecturas, tentam revelar todos estes elementos, é que nem são, nem são questões superiores de língua, são elementos, fundamentos de língua, e quase ignorados por todos. Estupendo. Exatamente, e eu iria ainda mais além, e diria que, todas estas pessoas, que se preocupam em demasia, com este novo acordo, mas não se preocupam, em que haja uma correspondência, entre aquilo que dizem, e aquilo que escrevem, e colocam letras, desnecessárias, quando não as pronunciam, eu diria antes, que são até, um bando, de energúmenos, e de mentecaptos, que daqui a nada, estão a fazer, considerações, pós-modernas, do tipo, agora vou ali de férias, ao Egito, e se não estiver lá, o P, já não estou no Egito, ou estou em outro sítio. Portanto, uma, qualquer estupidez, deste género. E, portanto, outra questão, que eu gostaria de colocar, era se, se te incomoda mais, a forma, como as pessoas falam, ou a forma, como as pessoas escrevem, ou se achas que, se as pessoas, já falam, desta maneira, que pelo menos, deveriam ser, coerentes, na forma, como escrevem, e fazer corresponder, aquilo que falam, ou se, ou se até devíamos voltar, em termos de fonética, mais atrás, na nossa história. Procurar sempre, procurar sempre corrigir, e procurar, e querer, racionar a língua. Ainda só quero dizer algo, ainda de acordo, aqueles famosos, aqueles famosos casos, e já disseste, então, de que modo, de Egito, derivamos egípcio? De Egito, derivamos egício. Egipto, egípcio, derivamos de Egipto. Outro, se devemos optar, de que modo, ad optar, fazemos adotar? É optar, ou é optar e adotar, ou é optar e adotar? De que modo, querem tato, se sua negação intacto, intacte é, não é? Tacto, intacto, contacto, que permitem, de duas formas, e causa de esta letra, de onde obtemos tacto, de tanger, e lá é a gui, que é aquele que é intacto, que é de gui, de tanger. Então, temos essa questão, de adaptação, adaptação de som, ou letra, ou letra a som. Sucede, que letras, letras ainda conservam melhores formas, e som já vão, em avalancha, por aí. Necessitamos procurar racional língua, e, tentar, seguir, ainda letras, mas letras mesmas, não se necessitam de ser corrigidas, se perturbava mais, locução, ou escritura. ainda, ainda há alguém melhor escrevia, que dizia, não é? Escreviam melhor, ainda escreviam bem, e diziam não tão bem. Mas, recentemente, vem esta defesa, de adaptar, letras a sons. Mas, se sons são mais corruptos, não é bom. Não é bom, não é? E que mais dizias? Era, era mesmo essa questão, se, te preocupava mais, a forma, de as pessoas falarem mal, ou, a forma, de as pessoas escreverem mal, e se achas, que, se deveria, também, voltar atrás, na história, da língua, em termos, de, como dizes, o que são? Sim, pois, e muitas pessoas têm esse trauma, de, de regressar, regressar, mas, se já vivemos em melhor condição, não queiramos regressar? É, não faz para regressar? Não, não, necessitamos de, de progredir, não é? Ou progressar, para equivaler a regressar. Necessitamos de progredir, não sabemos em que via, mas, ouvimos isto de alguém, e sim, sim, é progredir. Mas, é absurdo, não é? Há vemos aquela alegoria, ao Ricardo, para se, se nosso avô, mísero, não soube melhor, que nunca soube pôr, três pés, em seu bip de banco, não é? E ali se tentava equilibrar, nós por tradição, não é? É tradição de nosso avô, não, não o usamos pôr três pés, ou quatro, ou sejamos ainda crucificados, por alguém, se pôr uns quatro pés, absurdo, já é ridículo assim. Ou seja, essa questão do regredir, regressar, se vamos regredir a melhor condição, ou a boa condição, ou a boa condição, que impedimento tenhamos em regredir. Assim, imediatamente era corrigir forma, se quiséssemos pôr graus em erudição de língua, em correção de língua, era corrigir forma, corrigir forma e, certamente, dizer todas as letras e corrigir nossos sons, para que possamos escrever, pôr facilmente em letras, aquilo que dizemos, não é? quantas letras, quantas pessoas dizem militar, em vez de militar, mas não escrevemos lá I, militar, e quase insistem em militar, ou vizinho, não é? Algo assim, em vez de vizinho, militar, enfim, absurdidades. E aquelas pessoas, outra vez, por império, por dictadura, de tais gramáticos, respeitam isto, não, mas escrevemos I, mas dizemos I, mas escrevemos isto, o que é isto, pá, uau, e é isso, ou seja, corrigir forma, era fundamental, é fundamental corrigir forma e tentar adaptar, locução, e essa é outra parte, ou seja, letras permitem, já disse isto em minhas leituras, letras permitem a língua respirar, não é? Podemos, e é a graça de estes tempos, a graça de estes tempos, estas línguas foram corrompidas por aquela, por aquela separação de pessoas que definiram, definiram língua, a proteína europeia, e assim corromperam, em estas versões que nominamos latina e helénica ou grega, e aqui revelaram letras, puderam enfim pôr seus sons em letras, e puderam ver sua língua, e elaboraram estes nossos avós latinos, elaboraram todos estes verbos de que ainda usamos, fundaram o nosso mundo, ainda, ainda ambulamos aqui sobre ruína de mundo, fundado por estes ilustres homens. E assim, procuremos sempre, procuremos sempre bem escrever, e aproximar nossa locução, e aquilo que escrevemos, já que em letras tentamos, procuramos, óptimo modo de língua. E ainda outra parte, e agora não, agora não recordo o que ia dizer, enfim, recontínuos, já recordo. Sim, eu ia só colocar uma última questão, e se te recordares, entretanto, pode-se também dizer, depois de responderes à questão, que é, se eu bem percebo, o que te incomoda, essencialmente, é o que as pessoas, de alguma erudição, fazem com a língua, ou seja, não me parece, que estejas, que te incomode, propriamente, que uma pessoa, sem estudos, e que não tenha possibilidade, de ter acesso, a uma cultura erudita, de alguma forma, bastardize a língua, não é verdade? É assim, não condamnemos, não condamnemos quem não sabe, condamnemos, mais condamnemos quem sabe, e insiste em rudeza, quem não sabe, tem a oportunidade de saber, não é? Quem não sabe, tem a oportunidade de saber, se após saber, insiste em rudeza, é algo muito mal com essa pessoa, não é? É algo muito mal com essa pessoa. E essa é outra questão, que a língua latina, foi corrompida em este nosso dialecto, esta língua portuguesa, precisamente por ausência de letras, outra vez, ausência de letras, e dizem que corrigimos, dizem que corrigimos analfabetismo, mas isso foi muito recentemente, foi muito recentemente, quase todos têm letras, estes últimos cento anos, não é? E essa é outra parte, essa é outra parte, é que, aquilo que dizia, a alegoria ali de livro, e não sei o que, é dar matérias, é quase dar letras, a todos, mas não dar arte, não dar arte. Ah, e aquilo que queria dizer, é isso, que quando dizia, quando fazia aquilo, de onde derivamos, a acto, a actora, de agir, pudéssemos, em racional língua, fazer isso, essa é a liberdade, essa é a arte, de língua, é aplicar todas aquelas sufixações, todos aqueles instrumentos, a toda a raiz que queiramos, mas sempre igual, porque em nossos tempos, de irracional língua, em vez de ter a árvore, e todos os seus ramos, a vemos a árvore toda furada, toda furada, em que muitas vezes nem temos verbo, que causa aquele, aquele, aquele nome, aquela composição, imagines, equação, equação, muitos se interrogamos alguém, o que é equação? Outros vão dizer, ah, equação é uma igualdade, certo, soubeste dizer uma por outra, não é? É igual, equação é igualdade, mas de onde equação? É de equar, é de equar, e não permitem este verbo, equar, isto é um exemplo, de inúmeros, é ver minhas lecturas, mas permitem adequar, permitem coequar, permitem estes, de onde adequação, e coequação, não permitem equar, permitem equação, e permitem, mas quase nulo sabe, mas é em livro, dicionário, é quo, é quo, de onde obtemos, é qual, corrupto é igual, e de aqui igualdade, enfim, havíamos tudo assim, e, nossas pessoas, nossas pessoas todas se lamentam, todos os dias, de problemas sociais, de problemas civis, de problemas políticos, e todos estes, são refletidos, em nossa língua, em nossa língua, e assim digo, em minhas lecturas, se língua, instrumento de traduzir, nossa mente, é assim, irracional, quão racional, seja tudo, por isto expressão, não é? Quando imediatamente concebemos, não é? Pomos em nomes, nossa abstractamente, não é? Se esse instrumento é tão corrupto, que boa coisa resulte, não é? É a nossa infeliz condição, e, em outros casos, é lamentável ver muitas pessoas que defendem, sentir, e defendem maior consciência, e muitas questões, boas, de boa, que merecem ser defendidas, mas se vemos verbos de que usam, esses verbos mesmos são tão maus, em tanta confusão, em tanta redundância, isso sucede muito a nós. Quando lemos algo em língua latina, tão conciso, tão belo, tão ordenado, tão cogitado, é a beleza de esta língua, e quando nos ouvimos, imagina-nos, ainda ontem, ouvimos alguém dizer, necessitamos de algo necessário, convém? Convém, não é? Necessitar de algo necessário, e muitas e muitas assim, ouvimos em, estes meios de comunicação, ou pessoas profissionais de língua, dizer coisas assim, nossa locução cotidiana, ou mesmo já escrita, quando defendem que a escritura, e a mito locução, tão plena de, daquela palha, não é? Uau! É, só revela, só revela uma imediata inconsciência, de este elemento, que é, nossa língua. Muito bem, muito bem, meu amigo, gostava então, de te agradecer muito, por teres partilhado, o teu tempo connosco, e mais uma vez, de teres debitado aqui, mais um pouco, do teu conhecimento, no que a nossa língua se refere, e, mais uma vez, muito obrigado, e espero, que continues, o bom trabalho, que tens feito no teu canal. Pois, muito obrigado eu, Ricardo, por este, por este nosso bom colóquio, e é isso, ver, pronto, que as pessoas percebam estas lecturas, são breves lecturas, terminou estes dias, esta quarta série, de 21 novas lecturas, que tentam revelar, nossa língua, a que, em nossos dias, possamos, corrigir, dentro, preferir, bons usos, dentro de aqueles permitidos, por, nosso sensor, com o que, sensor diccionário, ainda, pronto, tentar, ainda, eleger Boa Via, de aqui, é, vontade, de nossa gente, de, corrigir, sua língua, e, procurar, razão, e, bondade, e, com minhas lecturas, defendo, sequientia, ómnibus, sequientia, a todos, porque é só isso, em virtude, façamos, divulgar, sequientia, muito bem, um abraço, para ti, meu amigo, e espero, ficar, ficar a guardar, a nova série de lecturas. Muito bem, muito agradeço, adeus, adeus. If you appreciate my work, please consider supporting me on Patreon, at patreon.com slash the dissenter. Thank you.